Em um universo sem limites, o som vibra entre o físico e o imaterial, transformando tudo à sua volta. Essa energia sutil, capaz de transpor barreiras e proporcionar emoções inimagináveis através da música, é a ferramenta para um sonho que começa a se materializar com jovens que estão tendo algo simples, porém essencial para qualquer ser humano. Oportunidade. Oportunidade de aprender música de excelência internacional com professores do Brasil e do mundo. Oportunidade de acessar o mais alto nível da cultura musical, através do contato com obras musicais, estruturas e instrumentos inimagináveis em seu cotidiano. Oportunidade de fazerem parte de um projeto que se lança com todo o potencial para, em breve, representar uma orquestra filarmônica de reconhecimento internacional. Esse é o Musicário, Academia Filarmônica Brasileira. Um centro de formação de orquestras com o propósito de desenvolver jovens talentos por meio de uma educação e cultura musical humanista e de excelência. Com o início em 2017, o projeto se materializa nos mais de 180 alunos bolsistas e, em sua grande maioria, estudantes de escolas públicas que formam uma orquestra jovem e uma infanto-juvenil, que vêm encantando o público e que seguem em direção à formação da Orquestra Filarmônica Internacional em 2030. Sob a batuta do maestro Sérgio Ogawa, que carrega em sua história a formação de mais de 600 jovens músicos por todo o país e uma vivência exitosa na formação de uma orquestra filarmônica jovem que rodou vários países do mundo, o Musicário segue o mesmo modelo de construção. Desenvolvendo crianças que serão músicos de alta performance, líderes e cidadãos cultos e preparados, deixando um grande legado ao nosso país. Legado. Nossa marca. Então fica a pergunta. O que podemos fazer de imponderável e perene para o mundo que vivemos? O Musicário planeja, projeta, realiza. E agora inicia sua jornada rumo à construção de sua sede, que será composta pela Academia de Música para atividades de 500 alunos em um concert hall inédito no Brasil. Simplesmente uma estrutura que seguirá padrões de arquitetura e acústica só encontrados no exterior, como o Walt Disney Concert Hall, um palco digno das melhores orquestras do planeta. Com área já destinada para esse fim, o terreno doado pelo Cidade das Águas, um bairro planejado em Joinville e Santa Catarina, será um equipamento de dimensões e qualidades sem precedentes no país, que culminará com seu lançamento em 2030, com a formação da Orquestra Filarmônica Musicário, marcando a história da cultura nacional. Esse sonho iniciado em 2017, se solidifica a cada dia através da dedicação de sua equipe. apoio de patrocinadores e, principalmente, empenho dessas pequenas joias, que com amor vivem a música todos os dias. O Musicário precisa de todo o apoio possível de pessoas e empresas. E nessa jornada, todos estão convidados. Seja parte desse legado, deixe sua marca no mundo e transforme o Brasil. Abrace o Musicário. do O Musicário